Projeto Evangelizar Nossa Missão Trazendo para você o santo do dia Hoje celebramos São Turíbio de Mongrovejo Homem apostólico De origem espanhola Nasceu no ano de 1538 Cresceu muito bem, educado Dentro de uma formação cristã e humana Estudou direito e prestou muitos serviços nessa área Sempre buscando dar testemunho cristão No ambiente em que se encontrava Turíbio ajudou até o rei Felipe Mas o chamado a vida dedicada ao Senhor Dentro do ministério sacerdotal Falou mais forte Renunciou a sua profissão E como sacerdote Foi escolhido bispo e enviado ao Peru Era um homem apostólico Deparou-se com muitas injustiças Indígenas, oprimidos, pobres, abandonados Então ele, no anúncio e na denúncia Passou a ser respeitado e ouvido por muitos Sem interesses e sem comungar com o poder opressor Ele deixou um marco para toda a América De que o mundo precisa de santos E isso só é possível na misericórdia, no amor, na verdade, no anúncio e na coragem De denunciar Depois de uma grave enfermidade Faleceu em 1606 São Turíbio de Mongrovejo Rogai por nós É o projeto Evangelizar Nossa Missão Trazendo para você o Santo do Dia De... E E E E E